Para cumprir a meta fiscal, o governo anunciou o contingenciamento no valor de 1 bilhão e 442 milhões de reais no orçamento deste ano. A definição de onde serão os cortes ficou para a semana que vem. Para o governo, a expectativa é de que em 2020 a economia apresente um reaquecimento. A economia vai passar 2019, vai ter reversão na taxa de crescimento do PIB e teremos sim um fortíssimo crescimento, crescimento substancial em 2020 em diante, com mudanças estruturais na economia.